No início foi a luz que iluminou todas as coisas E tudo passou a existir, sem Ele nada teria Ele veio para o que era seu, mas os seus não o quiseram E todo aquele que o recebe, se torna filho daquele que o enviou No início foi A luz que iluminou todas as coisas E tudo passou a existir, e sem Ele nada teria Ele veio para o que era seu, mas os seus não o quiseram E todo aquele que o recebe, se torna filho daquele que o enviou E esse é aquele E esse é aquele No início foi a luz que iluminou todas as coisas E tudo passou a existir, e sem Ele nada teria Ele veio para o que era seu, mas os seus não o quiseram E todo aquele que o recebe, se torna filho daquele que o enviou E esse é aquele 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 E tudo existe no meio dele E esse é aquele E esse é aquele E esse é aquele Mas esse é aquele A respeito do qual pregamos E não se trata de nós E não se trata de um lugar E não se trata de uma placa Mas esse é aquele E 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 esse é aquele No início foi A luz que iluminou Toda a vida